Dilatação agora, três dimensões, volumétrica. A dilatação volumétrica, ou seja, de volume, agora, pessoal, as três dimensões dilatam. Observem que a cara das expressões é sempre a mesma. É o tamanho inicial, só que aqui é o volume. O volume, então, tem tantos centímetros cúbicos. Gama, e olha lá o gama. Alfa sobre 1 é gama sobre 3. Conclusão, gama. O gama, o que é o gama? O gama é 3 vezes o alfa, 3 vezes uma dimensão. Então, não esquece de multiplicar por 3 para achar o gama, tá? Vezes o delta T. Então, V0, gama, delta T. Essa já caiu também no Enem aí, uma questão da gasolina. Deixava o carro no sol e a gasolina dilatava, né? Dilatação, isso aí vale para os sólidos e para os líquidos. Tem uma manhãzinha que eu já vou te falar depois, tá? Agora, então, dilata as três dimensões, aumento de volume. Agora, viu a questão que eu falei anteriormente sobre o buraco? O que acontece com o buraco? Quando aquecia, o buraco aumentava como se tivesse matéria. Adivinha o que acontece se esse sólido estiver oco? O que acontece? A parte oca, o buraco, dilata como se tivesse cheio de material também. Mesma coisa, tá? Então, tá aí essa questão da dilatação volumétrica dos sólidos. V0, gama, delta T. Tá beleza? Beleza?